Bárbara Música Caida Molotov Love, love Balaclava Mel é que baila Diavala laica Me like, me ouça Meu coração Não cabe na bolsa Ouça Minha paixão Não faz golpão Usa Fogo, fogo, fogo 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 Para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-�� Grandida Da-da-da Na paderna Na balada Consumida Caída Molotov Love The love balaclava Bala que baila Diagola laica Me like, me roça, meu coração Não cabe na bolsa Minha paixão Não faz roubança Fogo, fogo, fogo 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 Foggle, foggle, foggle Foggle, foggle, foggle